Música O deputado Márcio Pacheco foi eleito nesta quarta-feira conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Em sessão extraordinária no plenário, 47 parlamentares votaram no líder do governo para a vaga aberta com a aposentadoria de Aloísio Neves. Entre os candidatos ao cargo estavam os deputados Rosenberg Reis e Márcio Pacheco, além do advogado Hans Springer, auditor técnico do próprio TCE. Antes de iniciar a votação, os deputados Doutor Deodalto, Alexandre Freitas e Val Ciasa retiraram suas candidaturas. Com 47 votos, foi confirmada a escolha do deputado Márcio Pacheco para assumir o cargo. O parlamentar falou sobre a expectativa e a responsabilidade da nova função, que tem como principal atribuição aprovar as contas do governo e dos 92 municípios do Estado. Primeiro, eu tenho uma profunda gratidão ao parlamento. Eu sou oriundo do parlamento, a minha formação é jurídica, eu sou advogado, mas milito no parlamento há cinco mandatos, dois no município e três no parlamento estadual. E eu tenho certeza que essa visão política me ajuda a contribuir aqui nessa corte, que hoje desempenha um trabalho fundamental. Ela tem uma característica de ser uma corte que respeita a técnica, tem uma profunda, levantou a imagem tão importante desse tribunal que tem a responsabilidade de análise de contas, de orientação. Para mim é uma honra muito grande, sou muito agradecido ao parlamento e aos deputados que me elevaram a esse cargo de conselheiro aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero contribuir muito com os meus colegas conselheiros, eu quero ser um parceiro para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, assim como ele já vem fazendo. Então agora é um compromisso que se estende. Nós estamos tratando aí de ajudar nesta que é, no meu entendimento, um tribunal fundamental para a melhoria da vida do povo fluminense. Durante a sessão ordinária foi analisado o projeto apresentado pela deputada Enfermeira Regiane, que estabelece diretrizes para a formulação e implementação de programas e políticas públicas voltadas à primeira infância de crianças diagnosticadas com microcefalia. Entre as diretrizes propostas estão a estruturação de centros de reabilitação, a capacitação dos profissionais de saúde e a realização de consultas multidisciplinares. A matéria aprovada segue agora para a sanção ou veto do governador. Operadoras de telefonia móvel terão que disponibilizar aos clientes, no atendimento presencial, em loja própria ou franqueada, todos os serviços ofertados via call center. A proposta da deputada Alana Passos foi aprovada e segue para a análise do governador. Já o deputado Alexandre Kinoploch apresentou proposta para ampliar os equipamentos de segurança na prática do kart indoor no estado do Rio. Segundo a proposta, o uso de capacete, balaclava, luvas e macacão com protetor de costelas passam a ser obrigatórios. O texto foi aprovado em primeira discussão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho